Números lá no Aldafra, eu vou dar uma olhadinha depois nisso. Bom, gurizada, 6 horas da tarde mais 27 minutos, este é o nosso Redação Pachola, passando a limpo o dia de Grêmio aqui no YouTube, e tivemos um furo de reportagem, rapaziada. Deixa que eu valorizar a Rádio Pachola na figura da Arroba Fatile, porque pouquinho antes do presidente Romildo Bolzan Júnior anunciar que ficaria no Grêmio até dezembro, a Arroba Fatile já colocava lá no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, Romildo vai anunciar que não concorrerá ao governo do Estado e que fica até o final do mandato. Para vocês não dizer que a gente está se gabando ou que a gente está mentindo, olha os comentários ali, Rangel Chu, que será? Que pena! Triste! Péssimo! Tá, gurizada, então foi isso, foi o furo de reportagem da gata. Conta um pouquinho mais desse bastidor, gata, foi antes eu vi que tu estava numa correria ali, como é que foi para descobrir, e como é que foi a tua reação na hora que tu descobriu que o Romildo ia ficar? Tu gostou assim, de imediato, assim, como é que foi? Ou tu custou para acreditar? Na verdade, eu estava ali, eu mandei mensagem para duas pessoas, tá? E eu achei que ninguém ia me responder naquele momento, acho que muito pela preparação, para a coletiva, tá? E aí uma das pessoas, acho que era umas duas e quarenta já, assim, aí uma das pessoas me respondeu, e tu estava do meu lado, né, passarinho, eu não lembro se eu te falei na hora ou não, eu só saí correndo. Não, não, tu falou e saí correndo. É, eu falei, ah, o Romildo fica e saí correndo, aí eu subi a escada, porque aqui a gente está trabalhando numa casa, subi a escada correndo, digitando e falando, até agora eu não sei como é que eu fiz isso, mas aí eu vim aqui para o estúdio para passar a informação para o Mário, para o César e para o Tainan que estavam fazendo a coletiva naquele momento. Mas te confesso, pastor, que quando eu li a mensagem falando, né, porque ele explicou, não, o Romildo convocou a coletiva para dizer que fica, que não vai aceitar o convite para ser candidato ao governo do Estado, eu não consegui elaborar nenhuma opinião, nenhum sentimento acerca disso, só pensei, meu, preciso passar essa informação quanto antes, né, porque realmente era uma informação muito importante naquele momento, estava todo mundo na expectativa para saber o que seria a coletiva, muita gente achando que não ia ser nada com nada, enfim, mais uma coletiva para panos quentes, mas não, foi uma coletiva decisiva, né, uma situação que a gente esperava há muito tempo para sair. Muito bem, 6h29, Fábio e Dê,